Fala galera, e aí? Aquela malozinha pro canal, já se inscreveu? Pô, se inscreve aí, dá uma força, vamos fazer o canal crescer, não custa nada, é de graça, beleza? Dá seu like, compartilha aí com os amigos, quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vai na Rob Marlo Automóveis, está no Intendente Magalhães, 1185 na Vila Volqueira? Ou então ligue 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial por aquele precinho, beleza? Galera, olha aqui, o Vasco perdeu por 1x0 para o Palmeiras, e vou falar uma parada pra vocês, hein? O Vasco foi garfado, meteram a mão no Vasco, pô, aos 20 minutos do segundo tempo, o Vanderlan meteu a mão na área, tá? Vanderlan do Palmeiras meteu a mão na área, o Vasco chamou o juiz, o miserável foi lá, olhou, 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 e acabou anulando o pênalti com a bola, mas assim, muito claro, batendo na mão do jogador, e eles dizendo, né, que aí a turma da televisão, que lacra para o Palmeiras, né, dizendo que a bola foi involuntária, que botou a mão na bola, e porra, involuntário, escandaloso, meteram a mão no Vasco, 1x0, pô, e o Vasco também, cara, tomou um gol, o gol do Palmeiras foi uma coisa absurda, o jogo estava muito ruim, muito equilibrado assim para baixo, né? Pô, para vocês terem uma ideia, até o momento do gol do Palmeiras, não rolou nem um chute a gol, nem do Vasco, nem do Palmeiras, nenhuma finalização, para vocês verem o nível aí da pelada. Mas aí, aos 25 minutos, 26 minutos, porra, o Vasco deu muito mole, muito, muito mole, o Rayan, com a bola dominada, quase na linha ali do meio campo do Vasco, atrasou a bola para a zaga dele, só que ele deu, porra, no pé do fraco Lopes, mas assim, um lance, mas de longe, o cara podia ter feito tudo, mas de tudo, chutado para a lateral, dado um chutão para frente para tentar o Verrete, feito embaixadinha, porra, botado a bola debaixo do braço, feito tudo, menos a cagada que ele fez. Pô, lá do meio da rua, atrasou, mas no pé do fraco Lopes, o fraco Lopes, entrou na cara do Léo Jardim e fez o único gol da partida. O próprio fraco Lopes também, proporcionou um lance muito bonito, ele deu uma bicicleta, a bola bateu no travessão, bom, mas o Vasco teve chances também, o Everton, goleiro do Palmeiras, fez duas defesas assim também, muito importantes assim, inclusive eu achei uma um milagre, pô, uma cabeçada do Verrete, a queima-roupa praticamente, porra, ele, o Verrete tomou a frente do zagueiro, deu quase um peixinho, pô, lá no cantinho, rapaz, o goleiro do Palmeiras foi e fez a defesa, eu acho que o resultado mais justo seria o empate, sabia? Pô, esse pênalti aí tinha que ter rolado, e eu torci muito pro Vasco hoje, né, pô, time do Rio, vocês sabem, né, time aqui do Rio jogando contra o Palmeiras, agora a proteção de arbitragem pro Palmeiras é escandalosa, ano passado já agarfaram o Botafogo, né, aquela expulsão mandraque do Adrielson, mas aí eles continuam aí, né, com a arbitragem na mão, e hoje eu achei sinceramente que o Vasco foi agarfado, eu acho que apesar do maior volume de jogo do Palmeiras, eu acho que um empatezinho, o Vasco poderia ter arrumado, e eu torci até o fim, eu falei, pô, se fez um golzinho no final contra o Flamengo, vai repetir hoje, né, foi, e por pouco, o Verrete não conseguiu, mas aí o Everton é um excelente goleiro, e acabou o Vasco perdendo esse jogo aí, eu não entendo, cara, pô, o Vasco tinha que ter jogado em São Januário, sabia? Pô, vendeu o jogo lá pra Brasília, pra ganhar uma merreca, pô, o Vasco tá ali na briga, o Vasco tem chance de chegar até a uma das vagas da Libertadores, pô, por causa de um trocado, foi jogar em Brasília, deu mole pro Palmeiras, pô, né, um grande trunfo, mas fazer o quê, né, o Pedrinho deve saber lá como é que tá, aonde dói, né, aonde dói as dívidas, né, aonde dói o bolso dele. Valeu, galera, dá uma moral aí, escreve aí, compartilha e bota aí pra mim no comentário, você achou que foi um pênalti, que o Vasco foi roubado? Eu achei que foi roubado, vou até botar no título que o Vasco foi roubado. Valeu, fui, deu!